Seu José não aguenta mais. Segundo ele, há pelo menos dois meses, lixos e entulhos tomam conta desta área que fica atrás da casa onde mora, em uma chácara, perto do residencial São Francisco. Uma falta de respeito, uma falta de capricho. Isso aqui não pode existir. Ninguém gosta de fedor na sua casa, né? Isso aqui é uma coisa lógica. Uma pessoa que jogou podia ter pegado o mínimo. O lixeiro passa aqui três vezes por semana. Coloca o lixo na beira da rua, o lixeiro leva embora. Por que jogar? Não tem por que jogar ali. Dá um mau cheiro, gente. É insuportável. O pessoal vem jogar bola aqui toda terça, de noite e todo sábado. Vem jogar bola. É esse mau cheiro aqui. A situação é tão complicada que, além dos lixos e dos entulhos, de acordo com o seu José, há pelo menos 50 dias, algumas pessoas jogaram um animal morto nessa área. Tive que vir eu enterrar. Eu vim aqui, fiz um buraco, enterrei o cachorro para parar o mau cheiro, porque você vai reclamar para quem? Não tem para quem reclamar. Inclusive, fiz um boletim de ocorrência, que está aqui na minha mão, vocês estão vendo aqui. Eu fiz um boletim de ocorrência comunicando esse fato, que os caras estão jogando. Só que você vai pegar, ver quem? Você não sabe quem é que joga. Tem 248 casas no bairro. Você não sabe quem é que está jogando. Dona Nedina mora com a família no residencial São Francisco e tem a mesma reclamação. Ela diz que são os próprios moradores que informam o lixão. A manicure, mãe de dois filhos, também declarou que já procurou os órgãos públicos a fim de alguma mudança. Minha vizinha ali ligou, denunciou, chamou a prefeitura, pediu socorro, não veio. Não veio ninguém, infelizmente não veio ninguém. Eu não vou aceitar o lixo na porta da minha casa. Eu tenho duas crianças, para Deus o livre pegar uma dengue, né? E daí nós reclamamos, e daí com muito esforço, de oito vizinhas, aí ela apagou um caminhão particular e tirou. Mas a prefeitura não veio. Procuramos o secretário de obras da cidade e, segundo ele, a prefeitura não foi informada do problema. Mas ele declarou que vai até o local para verificar a situação. Mas ele declarou que vai até o local para verificar a situação.